Música Olá, meu nome é Rodrigo de Dança e essa aqui é a Camila A gente vai dar continuidade na biografia do Éden e da Carol, tirando ela passo a passo O movimento de hoje é bem simples, vocês não vão perceber vocês aqui A gente vai fazendo um giro e vai apertar É um giro e vai e volta, não, a gente trocou de mão, tá? Um passo a passo, chegou aqui, parou, sobe as duas mãos A gente vai fazer o giro da dama, mas no meio do caminho eu vou trocar de mão Então a gente gira, junta, troca de mão, parou Aqui eles fazem outra coisa, a diferença que a gente vai fazer passo a passo Cada um dos detalhes é que a gente vai acrescentar uma interessa Que é só voltar e desfazer esse giro trocando de mão Então, de novo Um, dois, três, marca Um, dois, três, girou, troca de mão Troca de mão Troca de mão Troca de mão E acaba Em básico Ok? Mais um movimento De sertanejo Que movimento vai ser esse? Agora, dando continuidade Mais perto Se eles fizeram Troca de mão Cavaleiro Vai girar Vão trocado Vai voltar Desfazer A mão Ainda não dá Por favor, não é sincero Vamos Passo a passo Girei Girei E troca de mão De novo De novo Um, dois, três, girou Trocando de novo Girou Cavaleiro Desvirou Cavaleiro E troca de mão E acabou o passo Ok? Mais um movimento Um movimento vai ser esse, tá? Ele fez a base Fez o giro Troca de mão Fez o giro Troca de mão Fez o giro Troca de mão Fez o giro E parou Chegou aqui A esquerda A esquerda Ela está Lá embaixo A direita Em cima A gente vai conduzir A dama Ela só caminhava Ao mesmo tempo Que a gente faz isso A minha mão esquerda Está aqui embaixo Vai parar na minha nuca Então eu levo a minha dama Um, dois, três, giro Levo a mão esquerda Para a minha nuca A direita Agora ela está na minha porta E dessa posição Eu faço aquele passo Que vai e volta Eu vou pra frente Volta Perna da dama Lula da perna do cabaneiro Perna da punta E o pé está pra baixo E a gente faz um giro Um, dois, três E sai De novo Dois, três Marca Dois, três Girou Dois, três Girou Dois, três Volta Dois, três Vai e volta E acaba Ok? Mais um movimento De sertaneiro O que a gente vai fazer agora Juntar tudo Agora sim A gente faz como Eu preciso Então fez base Fez giro do cabaneiro Fez essa volta Faz o vai e volta Só que aqui Ao invés de fazer o giro A gente desce a dama A do cabaneiro Desce a dama A do cabaneiro Traz De volta E agora sim Gira E acaba De novo Passo a passo Giro Gira Passa a esquerda Até aqui a gente já aprendeu agora, o vai e volta começa igual então a gente vai para frente e volta quando a gente chega aqui a dama subiu braço direito nas costas mão esquerda está segurando a mão dela aqui a gente desce nessa descida eu conduzo o início para as damas segura o braço contra a variação e o braço não pique segura realmente o olho e desce o corpo no tempo de vocês cavaleiro, o que vocês fazem? vocês dão um tempo para a dama e volta, volta segurando o braço de vocês puxando, volta para o braço o que é voltar para o braço? pega a cor do cavaleiro e volta apoiando o braço dele ele adora o cavaleiro ele está lá para segurar para isso então de novo direto fez a base fez o giro fez a falta fez a falta andou andou voltou cambre traz voltou no giro e acabou e aí e aí e aí e aí e aí Amém.